Engajado E o povo quer no dia 5 de outubro Henrique Arantes, nós vamos votar E o povo quer no dia 5 de outubro Henrique Arantes, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, é só confirmar Lá, láiá, 1441, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, é só confirmar Henrique Arantes, tem política no sangue É filho da experiência do meu irmãozinho Jovai Arantes 14141, é só confirmar Engajado nos sonhos do nosso povo Lutar é preciso e muita luz no pensar Vem cumprindo atividades com a atual realidade Ele vem pra realizar Projetando a vida com ideias jovens Com muito amor irá trabalhar E o povo quer no dia 5 de outubro Henrique Arantes, nós vamos votar E o povo quer no dia 5 de outubro Henrique Arantes, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, é só confirmar Lá, láiá, 1441, nós vamos votar Lá, láiá, 1441, é só confirmar Henrique Arantes, meu irmão Frank Aguiar, aquele abraço Sucesso e vitórias 1441, é só confirmar Auu Auu Auu